Tamo de volta Patricinha O Recomeço Ela é a família Ela é minha ex-nova, fica sem achar Porque tá por trás dos kit Fica me tirando mais O jogo vai mudar, pagou pra vacilar Ouvindo seu celular, o meu som tocando Ela é minha ex-nova, fica sem achar Porque tá por trás dos kit Fica me tirando mais O jogo vai mudar, pagou pra vacilar Ouvindo seu celular, o meu som tocando Ela é Patricinha, louradolha azul E fila de camaro, mora lá na zona sul Essa roupa de grife, joia e bolsa chique Gosta de suíte, camarote VIP Mas quando eu subi no palco ela me olhou Abriu um sorriso com as amigas, comentou E já deu pra perceber, essa gata tá na minha Olha quem diria, eu com a Patricinha Eu vou chamar ela pra gente ir lá pra casa Aí vai ver que esse nego tem pegada Daqui pra frente ela vai ser minha dama Nossas diferenças se acabam na cama Mas se o pai dela descobrir eu tô na roça Fazer o que se a sua filha gosta Chega de playboy, esse nego aqui é seu Essa é a história da princesa e o plebeu Ela me inova, fica se achando Tá por todos os kits, fica me tirando mais O jogo vai mudar, pagou pra bagulhar Com tudo no seu celular, o meu som tocando Ela me inova, fica se achando Tá por todos os kits, fica me tirando mais O jogo vai mudar, pagou pra bagulhar Com tudo no seu celular, o meu som tocando Eu vou chegar, aham, e você sabe o meu nome Lil Cris LF, seu sorriso corresponde Eu sei que você porta luxo e riqueza Já deu pra perceber pela postura e beleza Quando você passa, ninguém deixa de olhar Ela é muito sexy, não tem como negar Toda paquitona se sentindo a princesinha Chega, 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 chega E quando chega, final de semana Ela sai pra gastar num shopping bacana E não faz drama, e é só roupa chique E não importa o preço, o cartão acende miste Onde ela chega, ela chama atenção Só roupa da Armani, bolsa da Luiz e Tom Um dia sem gastar, pra ela é raro Já me esqueço de quantas vezes trocou de carro Ela me inova, fica se achando Tá por todos os kits, fica me tirando Mas o jogo vai mudar, pagou pra bagulhar Ouvir no seu celular, o meu som tocando Ela vem nova, fica se achando Tá por todos os kits, fica me tirando Mas o jogo vai mudar, pagou pra bagulhar Ouvir no seu celular, o meu som tocando Ei Patricinha, se liga nessa parada Dá um perdido no seu pai, vem logo pra minha casa E te fazer amor, onde estiver eu vou Te dou o meu calor, onde estiver eu vou Ei Patricinha, se liga nessa parada Dá um perdido no seu pai, vem logo pra minha casa E te fazer amor, onde estiver eu vou Te dou o meu calor, onde estiver eu vou Ela me inova, fica se achando Tá por todos os kits, fica me tirando Mas o jogo vai mudar, pagou pra bagulhar Ouvir no seu celular, o meu som tocando Ela vem nova, fica se achando Tá por todos os kits, fica me tirando Mas o jogo vai mudar, pagou pra bagulhar Ouvir no seu celular, o meu som tocando Ouvir no seu celular, o meu som tocando